Aê estilo do funk, mais uma pedrada em filha da puta Tira foto no espelho, faz biquinho, faz caro Tira foto no espelho, faz biquinho, faz caro Faz biquinho, faz caro Tem, tem, tem que tirou no coração Tem, tem, tem que tirou no coração Tem, tem, tem que tirou no coração O que ela posta até vira assunto, o que ela lança até vira moda Ela para, o shopping senta, ela para, porta da escola Na beleza, ela anota 10, dá aula, desce até o chão Dá aula, desce até o chão Ei, ei, tá novinha aqui, é por assidução Ei, ei, tá novinha aqui, é por assidução Ei, tá novinha aqui, é por assidução Tem, tem que tirou no coração Tem, tem, tem que tirou no coração Tem, tem, tem que tirou no coração Não foi nem o Cupido que flechou, moleque Foi ela mesmo que deu um tiro no coração O que ela posta até vira assunto, o que ela lança até vira moda Ela para, o shopping senta, ela para, porta da escola Na beleza, ela anota 10, dá aula, desce até o chão Dá aula, desce até o chão Dá aula, desce até o chão Ei, ei, tá novinha aqui, é por assidução Ei, ei, tá novinha aqui, é por assidução Ei, tá novinha aqui, é por assidução Ei, ei, que tirou no coração Ei, 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 que tirou no coração Ei, 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 que tirou no coração Não foi nem o Cupido que flechou, moleque Foi ela mesmo que deu um tiro no coração Que tirou no coração Que tirou no coração Ei, ei, que tirou no coração Ei, ei, que tirou no coração